Oi pessoal, quero dar um super recado pra vocês. As matrículas na UAU estão com 8% de desconto até dezembro. Parece pouco, mas na verdade a UAU não trabalha com descontos, e sim com valores justos e condizentes com o trabalho de excelência que fazemos. Por isso essa promoção vai até o dia 20 de julho. Fazendo matrícula até esse dia, você ainda ganha colônia de férias inteiramente grátis no mês de julho. Não espere 2019. Quanto antes seu filho começar, mais rápido ele se tornará bilhinho, dominando os conteúdos internacionais. Matricule-se já. Estamos esperando você nas unidades UAU.